Senta aqui comigo, parecemos dois desconhecidos Uma presença me incomoda, joga a tristeza fora Diz que me ama, só dá boca pra fora Me tirou do seu coração, sem nenhuma notificação Senta aqui comigo, somos melhores do que isso Me pego pensando em você, mas quero distanciar de você Nosso caso já terminou, o jogo já acabou Nós dois sabemos, nós dois perdemos Diz que me ama, só dá boca pra fora Me tirou do seu coração, sem nenhuma notificação Diz que me ama, só dá boca pra fora Me tirou do seu coração, sem nenhuma notificação Senta aqui comigo, parecemos dois desconhecidos Uma presença me incomoda, joga a tristeza fora Diz que me ama, só dá boca pra fora Me tirou do seu coração, sem nenhuma notificação Senta aqui comigo, somos melhores do que isso Me pego pensando em você, mas quero distanciar de você Nosso caso já terminou, o jogo já acabou Nós dois sabemos, nós dois perdemos Diz que me ama, só dá boca pra fora Me tirou do seu coração, sem nenhuma notificação Diz que me ama, só dá boca pra fora Me tirou do seu coração, sem nenhuma notificação